Olá pessoal, atenção para a programação de missas e confissões nesta semana entre Natal e Ano Novo. Todas as missas acontecerão com exceção das seguintes, prestem atenção. Na sexta-feira, às três horas, não tem missa. No sábado, às sete da manhã, não tem missa. E no domingo, às dezessete horas, não tem missa. Lembro vocês que a nossa missa de Ano Novo é a missa do próximo sábado, às dezenove horas, e somente essa missa. No domingo, no dia 1º de janeiro, aí as missas são normais, sete da manhã, nove e meia, meio-dia e dezenove e trinta. Lembro também que nesta semana entre Natal e Ano Novo, não teremos atendimento de confissões. A obra social Nossa Senhora de Fátima terá horário de atendimento reduzido na semana entre Natal e Ano Novo, das 8 às 14 horas. E atenção, a farmácia comunitária está em recesso e retorna às suas atividades no dia 17 de janeiro. Gente, atenção para o funcionamento da nossa Secretaria Paroquial nesta semana entre Natal e Ano Novo. Se você precisa de algum serviço, alguma informação, lembre-se, é de segunda até sexta-feira. No dia 31, a nossa Secretaria não abre. Atenção, noivos que pretendem se casar aqui na Paróquia Espírito Santo, entre outubro e dezembro de 2023. Já estão abertos os agendamentos de casamento para esse período. Procure a Secretaria Paroquial para mais informações. Meus irmãos, Natal é paz. Quando Jesus chega, tem paz no nosso coração. Tem paz na nossa família. E olha, esse ano, infelizmente, muitas pessoas brigaram, brigaram por causa de política, por causa de coisas materiais, por bobeiras. É verdade. Aproveite o Natal, aproveite a presença poderosa de Jesus no seu coração, na sua casa, na sua família e faça as pazes. Se reconcilie com quem você brigou. Pense nisso com muito carinho. E para Jesus, nesse dia, nessa noite de Natal, eu digo, Jesus, seja bem-vindo. Pode reinar no nosso coração e na nossa casa. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado.